Música De acordo com informações do vereador Jackson Charles, os alunos da escola municipal do distrito de Goialândia terão que alterar suas rotinas. A Secretaria de Educação de Anápolis quer tirar um dos turnos da escola. Na segunda-feira, dia 16 de novembro, o parlamentar disse que a decisão é prejudicial à população. Na verdade, eu recebi no dia de ontem uma mensagem de alguns moradores lá do distrito de Goialândia, dada o meu relacionamento lá com o distrito, manifestando a preocupação dos pais lá dos alunos da escola Jesus Dourado, Jesus Duarte, pela iniciativa da Secretaria de Educação de retirar os anos sexto, sétimo, oitavo e nono ano da escola em função de custos, em função de uma nova adaptação a ser feita na educação. Então, nós estivemos lá hoje pela manhã, lá na escola, juntamente com os pais, onde os pais estavam fazendo uma manifestação nas ruas, e nós pudemos observar quais são os problemas. A verdade é que a nossa manifestação do dia de hoje, e aí eu quero aproveitar a oportunidade para reforçar o meu pedido, a Secretaria Virginia que ela faça uma reavaliação na possível decisão, até porque ainda não foi tomada, mas foi só apresentada, na possível decisão de fazer uma reavaliação no que diz respeito à questão dos distritos, de forma muito especial ao distrito de Goialândia. Por que eu digo isso? É um distrito distante da cidade, é um distrito que inclusive fica próximo a outra cidade, que não é Anápolis, é um distrito que tem vários alunos que não moram dentro do distrito, e moram nas chácaras ao redor do distrito, e que com a intenção da Secretaria de trazer esses alunos para estudar em Anápolis, com certeza esses alunos perderão, mas e muito, no ganho educacional, no seu raciocínio e como também no seu tempo. Alunos precisarão sair de casa às quatro horas da manhã para poder chegar na escola. E diga-se passagem, todos esses alunos recebem o café da manhã lá na escola onde eles estão. Aqui em Anápolis, as escolas não oferecem o café da manhã. Então veja bem, o aluno sair quatro horas da manhã, vir para Anápolis e chegar em casa por volta das três horas da tarde, é um sacrifício muito grande e é uma perca muito grande. Eu diria até que é um retrocesso da administração municipal caso isso venha a acontecer. Jackson Charles disse que vai conversar tanto com o prefeito João Gomes, quanto com a Secretária de Educação de Anápolis, sobre essa situação. Só com a Secretária Regina, eu já dei um primeiro início de uma conversa com o prefeito João Gomes, vou voltar a falar com o prefeito João Gomes, até porque, segundo a informação do prefeito, a proposta que ele me disse não era propriamente esta, era aquela de que seriam retiradas de um turno e juntar tudo em um turno só. Aí não teria problema, eles continuaram em Goiolândia, não teria problema. Mas não é essa a proposta, até porque lá é inviável essa proposta, porque não tem salas suficientes. Existe turno matutino e vespertino. Não tem como os matutinos estudar no vespertino, porque não tem espaço. Eu entendo que a prefeitura precisa fazer adequações. Eu reconheço que os recursos realmente estão meio enxutos. Mas eu quero dizer que educação e saúde não é lugar de se mexer. Eu acredito que aquilo que foi falado para os pais e para a direção da escola, de que o número de 15 alunos, ou 12 alunos, ou 14 alunos, ou 15, ou 18 alunos, naquela sala de aula, está dando prejuízo para o município, eu não posso admitir. Eu não posso conformar com isso. Eu não posso reconhecer isso como realidade. Sou parceiro do prefeito João Gomes, sou defensor da política administrativa do prefeito João Gomes, mas eu não posso aceitar uma situação dessa, até porque não acredito ser a intenção do prefeito esta, mas sim daqueles que estão na condição de secretário, tentando, às vezes, até acertar. Mas nem sempre a tentativa de acertar é um acerto e se torna um erro. Acredito que esses moradores já são bastante massacrados por morarem longe de Anápolis, outros benefícios não chegam até eles em função da distância. Então, eles sofrem por muitas coisas. Então, nós não podemos agora retroceder ao passado de uma escola bonita, uma escola organizada. Eu estive lá hoje pela manhã, toda limpinha, com um canteiro de legumes maravilhoso. Os alunos todos dedicados, os pais satisfeitos com a educação que ali está sendo aplicada e, de repente, tem um prejuízo dessa natureza. Portanto, são essas as minhas manifestações em função desse motivo.